Para fazer adubo caseiro, podemos deixar as cascas secar à sombra, ou se preferir, podemos colocá-las no forno, bem fraquinho, por alguns minutos. Essa maneira é até melhor, porque reduz o risco de qualquer doença que essa casca de ovo cru possa ter. Colocamos as cascas secas no processador e deixamos triturar bem, até virar pó. Triturando as cascas, se facilita a penetração no solo, alimentando as plantas de uma maneira mais rápida e eficaz. A quantidade depende do tamanho do seu vaso. Uma colher de sobremesa é suficiente para este vaso de manjericão e pimentão. Agora já sabe que não é caro deixar suas plantas saudáveis e lindas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho